Eu gostaria de saber como a Igreja Católica se posiciona diante da maçonaria. Então eu vou lá, vai lá, vai lá. Ótimo! Entenda uma coisa. A maçonaria, pra quem não sabe, é uma instituição antiquíssima, né? E ela é uma sociedade de homens ditos de boa fé, né? Mas deixa eu explicar uma coisa. Ela tem uma estrutura filosófica muito definida. Ela tem crenças e valores que são muito claras. E a Igreja já deixou claro que essas estruturas e essas crenças são incompatíveis com a fé católica. Então é impossível, gravem o que eu estou falando. É impossível um católico ser maçom e um maçom ser católico. Ah, Guilherme, eu não concordo. Então você não conhece a Igreja ou não conhece a maçonaria. Estude as duas pra não falar besteira. Tá joia? Então vamos lá. Basicamente a resposta é essa. Então se você conhece alguém que está nesse problema, acho melhor alertar essa pessoa. Porque ser maçom e católico é a mesma coisa que ser comunista e católico. É a mesma coisa que ser espírita e católico. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá.